Mais de 700 mil turistas passaram pelo Rio de Janeiro durante as comemorações do Ano Novo, injetando quase 2 bilhões de reais na economia da cidade. As atividades culturais e o turismo geraram 49 mil postos de trabalho e arrecadaram 115 milhões de reais em impostos. Os dados fazem parte de um balanço apresentado pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, sobre o evento que abre o calendário do programa Rio de Janeiro a Janeiro, organizado para atrair investimentos e turistas e criar oportunidades de emprego e renda na cidade e no Estado. Veja como foi a apresentação. Como vocês sabem, o programa Rio de Janeiro a Janeiro, ele integra, é um programa mais completo, que é coordenado pelo ministro Moreira Franco, da Secretaria de Governo da Presidência da República e, obviamente, é uma das prioridades do presidente Michel Temer. Esse programa, ele consiste em ações relacionadas à segurança pública. que vocês conhecem muito bem, isso já foi anunciado em algumas ocasiões e está em andamento. Incorpora também ações no campo da recuperação fiscal do Estado do Rio, também são de conhecimento de todos. As ações sociais que foram anunciadas no final do ano passado e que são coordenadas pelo Ministério da Ação Social e também as ações no campo da geração de renda e emprego e é justamente onde o programa Rio de Janeiro a Janeiro se inscreve. Esse programa, ele é tocado em parceria pelo governo federal, pela prefeitura e pelo governo do Estado e, obviamente, conta com a participação da sociedade civil e da iniciativa privada para acontecer. Esse, então, é o eixo de geração de renda e emprego. O conceito que está por trás do Rio de Janeiro a Janeiro é que os eventos de economia criativa, de cultura, de esporte, de turismo e de negócios constituem uma das principais vocações econômicas do Estado do Rio e que uma maneira de promover o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro é justamente ao apoiar suas principais vocações econômicas e uma delas, então, é justamente a realização de eventos nessas áreas que eu mencionei. O Rio é muito forte nisso e pode ser ainda mais, quer dizer, e esses eventos podem ter um impacto ainda maior na geração de renda, na geração de emprego, etc. No âmbito do governo federal, nós temos um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Governo, pelo ministro Moreira Franco, do qual fazem parte o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, o Ministério do Turismo, a Embratur e o Ministério da Ação e Desenvolvimento Social. E esse programa Rio de Janeiro é janeiro, então, no caso do governo federal, é tocado por esse grupo de trabalho. E, obviamente, nós temos aí um contato estreito com a Prefeitura, sobretudo por meio da RioTur, mas também a Secretaria de Cultura e outros órgãos, e também com o governo do Estado, também na área da cultura, na área do esporte, na área do turismo, etc. Nós tivemos uma preocupação desde o início com o Rio de Janeiro a janeiro, que foi o de mensurar os resultados. Essa é uma questão que nós temos trabalhado lá no Ministério da Cultura em relação a tudo o que estamos fazendo, e não poderia ser diferente aqui nesse caso. Quer dizer, a ideia de que todas as ações, todos os investimentos, eles precisam ter mensuração dos seus impactos, dos seus resultados, para a gente poder saber se os resultados são os esperados, se as metas estão sendo atingidas, se os benefícios para a sociedade são aqueles que nós esperávamos ou não. Então, uma das primeiras iniciativas que nós tivemos no caso do Rio de Janeiro a janeiro foi justamente contratar a Fundação Getúlio Vargas para que ela fizesse o acompanhamento e a mensuração dos resultados dos investimentos feitos por meio do programa Rio de Janeiro a janeiro. A Fundação, então, ela trabalhou em duas etapas. Quer dizer, a primeira etapa, aliás, ainda está em curso, é justamente a de avaliação dos projetos que nos foram apresentados, tendo em vista justamente o seu potencial de atração de investimentos, de impacto no turismo, de impacto na geração de renda e emprego, de impacto na inclusão social, e também o seu potencial de continuidade e de sustentabilidade até de expansão. Então, primeiro nós selecionamos 93 eventos e agora nós tivemos aí entre novembro e dezembro, abrimos a inscrição para mais eventos, tivemos mais de 600 eventos inscritos e a FGV, então, está fazendo a avaliação desses eventos em função do seu potencial nesses cinco critérios que eu mencionei aí. Acho que vale a pena repetir os cinco critérios, quer dizer, é impacto no turismo, impacto na geração de renda e emprego, impacto na atração de investimentos, impacto na inclusão social e potencial de continuidade, sustentabilidade e expansão. E vamos publicar aí até o final de janeiro ou em fevereiro, início de fevereiro, a relação desses 600 e tantos eventos, aqueles que serão, então, integrados ao programa, aos 93 que já foram incluídos. E além dessa participação da FGV na avaliação inicial dos projetos, na estimativa do seu potencial, nesses cinco critérios, a FGV, então, vai ao longo do ano fazer a mensuração e avaliação do impacto econômico, também de acordo com esses cinco critérios, quando esses eventos forem acontecendo, para que a gente tenha, então, o resultado real, o impacto real desses eventos. E esse, eu acho que é um dos legados desse programa, porque, para que isso possa acontecer, a FGV teve que desenvolver uma metodologia para isso e essa metodologia aí vai ficar para os próximos anos e também para que nós possamos fazer a mensuração de impacto econômico de outros eventos e de outras ações do governo federal, da prefeitura, do governo do estado, enfim, é algo que fica, né? É um legado. Nós vamos, periodicamente, fazer balanços, né, ao longo do ano desse trabalho de mensuração e de avaliação de impacto econômico da FGV e, obviamente, no final do ano vamos, então, fazer o balanço geral e anunciar os resultados próprios específicos do programa, né? Em relação aqui ao que nós tivemos no Réveillon de Copacabana, bom, o Réveillon foi o primeiro evento, quer dizer, o pontapé inicial do Rio de Janeiro a janeiro. Importante dizer que o Réveillon, ele, esse ano, ele traz um conceito interessante, diferente, que é a ideia de que nós temos aí uma semana de eventos. A ideia por trás disso foi justamente de tentar estender a permanência dos turistas na cidade e, com isso, também, aumentar o volume de gastos, né? E, portanto, a receita geral da cidade com o turismo e, portanto, o impacto econômico, né? Do evento. Então, nós tivemos aí o início, né? Na noite do dia 31 para o dia 1º com o Réveillon, propriamente dito, e isso vai culminar agora no sábado, no dia 6, com o encontro das baterias das 13 escolas de samba do grupo especial. Essas baterias, elas vão desfilar pela cidade e vão se encontrar em Copacabana e isso vai ser, digamos, o fecho aí da programação de Réveillon, né? Bom, o que nós tivemos aí os dados principais que eu gostaria de compartilhar com vocês? Bom, a FGV mensurou que nós tivemos 2,4 milhões de pessoas no Réveillon em Copacabana. Podemos passar aqui, então, a apresentação. Primeiro evento, né? Do calendário. O primeiro número é esse. 2,4 milhões de pessoas foram à Copacabana no Réveillon. Desses 2,4 milhões, nós tivemos 707 mil turistas, o que representou um incremento de 11,4%. Desses 114 mil brasileiros, né? 614 mil brasileiros e 93 mil estrangeiros. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, quer dizer, nós mensuramos aí a existência, né? De 855 meios de hospedagem diferentes, um total de 58 mil unidades hoteleiras, né? Oi? Não, a gente tem um slide. Ah, tá bom, beleza. Vamos, vamos, antes disso, então, que é justamente o perfil desses, o perfil dos turistas, né? Brasileiros, nós tivemos oriundos de São Paulo 41,4% de Minas 16,3%, Distrito Federal 6% e os demais oriundos de outros estados. Em relação aos estrangeiros, um terço deles, então, veio da Argentina, 33,1%, 21,4% desses países aqui da Europa, França, Itália, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Portugal e Holanda, e 10,7% do Chile e os demais de outros países. Então, esse é o perfil aí do turismo, a origem dos turistas no Réveillon do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Onde os turistas brasileiros se hospedaram, né? 35,4% em casas de amigos ou parentes, 31,9% em hotéis, pousadas e albergues, 25,6% em casas alugadas via Airbnb e outros serviços, 3,6% vieram em transatlânticos, e 3,2%, 3,2% em casas próprias aqui no Rio. Em relação aos turistas estrangeiros, aí você tem 47,5% em hotéis, pousadas e albergues, 27,2% em casas alugadas via serviços como Airbnb, 11,1% em casa de amigos ou parentes, 3,2% em navios e 1%, residências próprias. O perfil aí de cada tipo de turista, os brasileiros tiveram uma permanência média de 5 dias com um gasto médio na cidade de 287,45, por dia. Em relação aos estrangeiros, a permanência média é de 6 dias e o gasto médio de 329 reais por dia. Bom, vamos falar agora então especificamente do impacto em relação ao turismo. O impacto direto é a transferência de receita do bolso do turista para terceiros na cidade, na forma de compra de serviços, transporte, alimentação, hospedagem, etc. Então, a gente tem passeios atrativos, as compras, transporte local, hospedagem, alimentação, etc. E nós temos também o impacto indireto, que é o impacto relacionado a salários e fornecedores. Então, combustível, agricultura, serviços gerais, serviços financeiros, energia, comunicação, etc. Então, o impacto se dá dessas duas maneiras. O impacto direto, a que o turista paga diretamente, e o impacto indireto disso na forma de remuneração salários, fornecedores, etc. Tem logística, entretenimento, hospitais, imobiliário, treinamento, fornecedores de insumos, etc. Bom, segundo a mensuração da Fundação Getúlio Vargas, o turismo, em função do evento, impactou a economia do Rio de Janeiro em 1,82 bilhão de reais. Então, esse foi o impacto que a gente pode dizer o impacto do turismo. Mas a este impacto se soma também o impacto operacional do Réveillon, ou seja, o impacto direto, gastos na montagem e na produção de todos os eventos relacionados ao Réveillon, que é o impacto direto, e o impacto indireto, que são os gastos realizados pelos fornecedores diretos do evento. Então, esse é o impacto econômico do evento em si. E aí, nós tivemos a mensuração de 123 milhões de reais. Então, aí, é o impacto econômico do evento relacionado às despesas do próprio evento, e antes o que nós tínhamos aí era o impacto do evento com a atração dos turistas, o que os turistas gastaram e impactaram a cidade. Enfim, então, somando o impacto no turismo com o impacto direto do evento, nós temos aí um impacto global na economia da cidade do Rio de Janeiro de 1,94 bilhão de reais, o que significa 19,2% a mais do que se verificou na edição anterior. Então, nós tivemos um crescimento expressivo no número de turistas e tivemos também um aumento no impacto do evento na economia do Rio de Janeiro. Bom, foram 49 mil postos de trabalho gerados pelo Réveillon, foi um incremento de 9,3%, uma arrecadação de tributos de 115 milhões de reais e aí nós tivemos um crescimento de 9,2% e isso, exatamente, sendo que dos 115 milhões nós tivemos 49,3 milhões de ISS. que é o imposto municipal gerado para, arrecadado pela cidade, o que significa um incremento de 9,1%. Esse número aí é interessante porque é uma das formas que a gente tem de mensurar, quer dizer, o impacto econômico, a gente está mensurando o resultado para a sociedade, quer dizer, porque isso aí é dinheiro que foi injetado na sociedade de modo geral e muita gente de alguma forma se beneficiou direta ou indiretamente com isso. Os postos de trabalho também é um impacto para a sociedade. Agora, a arrecadação é um impacto para os governos, municipal, estadual e federal. Muita gente às vezes diz assim, por que o Estado investe no Carnaval? Por que o Estado investe no Réveillon? Por que o Estado investe... Porque, além dos benefícios que esses eventos geram para a sociedade, na forma de geração de renda, geração de emprego, na movimentação da vida econômica, isso também gera um aumento da arrecadação tributária para os governos. e é exponencial a diferença entre o que o governo coloca e o que ele tem de retorno na ponta por meio do aumento da arrecadação tributária. E essa é uma conta que a gente precisa fazer sempre. Eu tenho insistido muito nesse ponto, quer dizer, de dizer que, no caso específico das atividades culturais e criativas, as atividades culturais e criativas contribuem não apenas para o conjunto da sociedade, mas para o Estado no Brasil com muito mais do que elas recebem do Estado na forma de fomento direto, fomento indireto, etc. Nós temos aí uma estimativa de uma arrecadação tributária apenas em nível federal com as atividades culturais e criativas da ordem de 10,5 bilhões de reais por ano. O governo federal aporta na cultura 3,3 bilhões de reais por ano somando todo o orçamento do Ministério da Cultura, incluindo salários, custeio, etc., mais os incentivos fiscais. Então, nós temos aí uma diferença bastante grande entre o que o Estado dá para a área e o que ele recebe depois na forma de arrecadação tributária. E aí, no caso do Réveillon, nós temos mais um exemplo disso, o quanto, do ponto de vista das receitas tributárias, o investimento público no Réveillon é extremamente vantajoso. o Réveillon o Réveillon